Música Então se nós falarmos de conquistas de mulheres, de empoderamento, nós estamos falando de conquistas da sociedade. Música 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 As mulheres não são prestigiadas na hora de receber os seus honorários, na hora de receber os seus pagamentos. Então acredito que isso seja um grande desafio. Música Música Nós temos já uma presença marcante das mulheres na nossa gestão. Uma presença marcante das mulheres no número de inscritos da ordem, metade das inscrições hoje estão em mulheres. Dando exemplo para o país, um país que ainda é muito machista. Música 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 Música